Outra ação policial realizada nas rodovias dos vales do Jequitinhon e Mucuri é a Operação Caminhos Seguros. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, o foco será o combate à exploração sexual de crianças e adolescentes. É um tema importante também. É, o Fanto Antônio Peça tem detalhes pra gente aqui. Nico Medes, as autoridades estão preocupadas com relação à redução, à necessidade de redução do abuso sexual ou à violência sexual contra crianças e adolescentes. E pra isso foi lançada uma campanha específica. Vou conversar com o Tenente Reinaldo. Tenente, nas rodovias do Nordeste Mineiro, como que essa ação vai ser desenvolvida? Essa operação Caminhos Seguros será realizada nas rodovias que cortam a região. O foco principal é o combate à exploração sexual de crianças e adolescentes. Vamos realizar uma série de operações naqueles pontos de paradas de caminhoneiros e aqui não estamos dizendo que todos os caminhoneiros cometem esse tipo de crime. Também visitaremos aquelas conhecidas casas de prostituição. Contamos com o apoio da sociedade, realizando denúncias, pois temos que proteger nossas crianças e adolescentes. E aquelas pessoas que forem pegas cometendo qualquer infração, qualquer crime, todas as medidas serão adotadas. Agradecemos à imprensa, como sempre, que nos dá a oportunidade de alertar a população, pois o nosso objetivo não é prender as pessoas e sim prevenir esse tipo de crime que é tão grave contra as nossas crianças e adolescentes. Agradeceu o Tenente Reinaldo Martins. Ônico Almeida, então está aí mais uma ação das autoridades para preservar o futuro de crianças e adolescentes. Com as imagens de Victor Cui e Fantônia Pesso para o Balão Geral. É excelente a iniciativa, Fé Antônio. Com certeza, colocar fim nisso, né?